Música Malu do Ben Sira Malu do Ben Sira Malu do Ben Sira Malu do Ben Sira Mas que preocupação oi oi O poder um dia O poder dez e tal Má carbuje Os animais O respiratório Natal. O Espírito Natal nos mostrou boas entradas. Desejo, 2023, de na ida na conorra hundiado, a tuema roto, a tene rai camba malo, a tene perdoa malo, a tene buca malo, nune deit, mactebel hametim unidade, hamuto, italori, creda timoro, povto, rai timoro, bamores nebedia. Obrigado.